Mas eu acho que o episódio do Bebiano não tem relação com o Bebiano. O Bebiano transferiu o dinheiro para um diretório, ou para uma candidata de um Estado. Qualquer presidente de partido poderia passar por isso. Você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto, eu acho que é risco muito grande para um governo que precisa sinalizar liderança, unidade, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência. Então, você transformar o Bebiano num grande problema, numa questão política, onde todo presidente nacional poderia ter transferido recurso para uma candidata a pedido de um diretório. O senhor já foi presidente de partido? Já fui presidente de partido. Na hora que o presidente de diretório já fala, eu preciso de 100 mil para candidata tal. Aí ele vai, faz a doação. Ela, na verdade, faz 100 votos. Era uma questão até que a gente estava falando antes da eleição. Vai acabar com esse volume grande de dinheiro para as mulheres. Sem tantas candidatas, vai acabar dando, em alguns casos, eu não sei se nesse caso, a impressão que foi laranja. Às vezes não foi. Às vezes você não tinha para onde dar dinheiro para a mulher e acabou entregando para uma pessoa com pouco voto. Mas, independente disso, que isso é outro debate que é importante ser feito, com muito cuidado, se o dinheiro foi colocado de forma correta, que é dinheiro público, o Bebeno fez a transferência para um diretório, não foi para o candidato dele. Então, eu acho que o governo está maximizando um problema que atrapalha o governo, gera insegurança, porque a impressão que dá é que o presidente está usando o filho para pedir para o Bebeno sair. E ele é presidente da República, ele não é mais um deputado, ele não é presidente da associação dos militares. Então, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, uma sinalização política de insegurança para todos.